A Fundação Alexandre de Guzmão publica, em edição facsimilar, a obra História da Independência do Brasil, do diplomata e historiador brasileiro Francisco Adolfo de Van Hagen. Van Hagen iniciou a pesquisa do presente volume durante a escrita do livro História Geral do Brasil, 1854 a 1857. A metodologia envolveu o levantamento de periódicos e panfletos, a realização de entrevistas e a análise da correspondência diplomática de pelo menos cinco países. Van Hagen faleceu em 1878, não chegando a publicar sua obra em vida. O manuscrito foi encontrado no acervo do Barão do Rio Branco, que fez várias anotações. A primeira edição foi publicada pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro em 1916. A presente edição reproduz a segunda edição da obra publicada pelo IHGB, a de 1938, que inclui índice onomástico. E o primeiro instante foi publicada pela77. A primeira edição foi publicada pelo IHGB, que eu acho uma grande edição de historicritos. Veja a primeira edição com a base à base ao c nächstada das primeiras de connecting a realizar a terra e vêne A primeira edição foi publicada pelo IHGB, a partir da primeira edição de projeto da relação com a carga renda do片.